Mesmo num ano de pandemia em que a queda global no comércio internacional foi acima dos 10%, o Brasil registrou saldo positivo de 51 bilhões de dólares na balança comercial de 2020. A diferença entre o que o país exportou e o que importou foi de quase 51 bilhões de dólares, um crescimento de 7% comparado a 2019. Quando nós exportamos, nós estamos produzindo internamente e estamos gerando emprego internamente. Portanto, a renda fica no país e essa renda acaba movendo a economia, gerando crescimento em outro setor. Então, daí a importância de ter um superávit no comércio. Analisadas separadamente, a média diária de exportações caiu 6,1% e a de importações teve queda de 9,7% em relação a 2019. A venda de produtos agropecuários para a Ásia teve destaque em 2020. Produtos como algodão, soja e café. China segue como principal parceira comercial do Brasil. O crescimento relativo da nossa pauta agrícola foi muito influenciada pela própria dinâmica dessa pandemia. O ritmo de recuperação mais forte da região asiática, que é o principal destino das nossas exportações de commodities. Já as exportações da indústria extrativista tiveram queda de 2,7% e as da indústria de transformação caíram 11,3% no resultado do ano. Para 2021, a expectativa do governo é que haja uma recuperação da demanda interna, reaquecendo a economia. O produto interno bruto deve crescer na casa dos 3%. Já a balança comercial deve terminar o ano positiva em 53 bilhões de dólares. A tendência é que o nosso comércio setorial de bens manufaturados, vis-à-vis dos demais setores que já tiveram um desempenho relativo, razoável na economia esse ano, esse desempenho seja melhor do que no ano de 2020. Muito obrigado, gente.